Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, aqui com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma super aula pra vocês, vem comigo aqui. E agora a gente vai estudar o capítulo número 13. O capítulo número 13 trata da condução escolares consagrados nos artigos 136 ao 139 do Código, né? Então vamos comigo, né? Então, capítulo 13 da condução de escolares. Artigo 136, os veículos especialmente destinados à condução coletiva de escolares somente poderão circular nas vias com autorização emitida pelo órgão ou entidade executiva de trânsito dos estados e do DF, exigindo-se para tanto, né? Primeira observação importante, gente, aqui é para o transporte escolar, então ela é específico, ou seja, a partir do momento que o Código de Trânsito Brasileiro destinou um capítulo somente para falar do que é transporte escolar, olha a importância que ele deu para isso, né? Então é o seguinte, qual que é o órgão? Questão de prova, ele vai querer saber qual o órgão responsável para emitir, tá certo? A documentação aí, ó, né? Porque a documentação necessária para você poder circular são os DETRANS, claro, tanto do estado quanto do DF, né? São os DETRANS. E quais são os requisitos para autorização? Primeiro, o registro do veículo tem que ser um registro de passageiros, não pode ser um registro de cargas, né? Ou misto, né? A inspeção semestral para verificação dos equipamentos obrigatórios e de segurança, né? Aí é, pegou pesado, né? Então a cada seis meses, né? Todos esses veículos são submetidos a uma inspeção obrigatória, né? Seis meses. Pô, professor, mas por que que justifica isso? Porque são as nossas crianças que estão em jogo. Então a cada seis meses os veículos serão submetidos aí a uma inspeção de segurança, né? Vamos lá, outros requisitos. Pintura de faixa horizontal de cor amarela, né? Com 40 centímetros de largura, ó. 40 centímetros de largura, a meia altura, ou seja, no meio do caminhão, né? Do ônibus, né? Do veículo, né? Em toda a extensão das partes laterais traseiras da carroceria, com o dístico, né? Escolar em preto, sendo que em caso de veículo de carroceria pintada, a cor amarela, as cores aqui indicadas devem ser invertidas, né? Então é a faixa amarela escrito escolar, que todos os veículos... Pra que isso? Que deve... Qual que é a intenção disso, né? Isso aqui é uma sinalização para sinalizar todos que estão no trânsito que aquele veículo é um veículo especial, que aquele veículo está transportando as nossas crianças que vão para a escola. É claro, né? Que esse veículo tem várias limitações, inclusive de velocidade, né? Equipamento registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. Então ele é controlado a sua velocidade. Claro que tem que ser muito controlada, né? Velocidade máxima, se eu não me engano, 80 km por hora, né? Nesse caso aqui. Lanternas de luz branca, fosca ou amarela, dispostas nas extremidades das partes superior dianteira e lanternas de luz vermelha dispostas na extremidade superior da parte traseira. Outro requisito, né? Vamos passar logo os dois últimos requisitos, né? Cintos de segurança em número igual à lotação. Então todos deverão ter o seu próprio cinto de segurança. Outros requisitos e equipamentos obrigatórios estabelecidos pelo CONTRAN. Ou seja, isso aqui não é uma lista fechada, né? Inclusive tem resolução do CONTRAN que fala sobre isso. Tem outros requisitos, né? Artigo 137. A autorização a que se refere o artigo anterior deverá ser afixada na parte interna do veículo em local visível com inscrição da lotação permitida, sendo vedada a condução de escolares em número superior à capacidade estabelecida pelo fabricante, né? Então vamos lá. Ok. Duas coisas. Primeiro, quem vai se pedir a autorização? Cursos, minhas amigas, inicialmente eu peço licença a vocês, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso site lá com cursos, com a intenção das pessoas, nossos futuros alunos, conhecer a nossa metodologia e conhecer, é claro, a qualidade do nosso curso. Você quer fazer esse nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, um curso bastante enxuto? Um curso que eu tenho certeza absoluta, se você estudar pelo nosso material, no nosso material irá constar 100% de sua prova. Pode ter certeza disso. Sabe quanto que está o investimento? Parcela única de apenas, olha aí, R$ 149,90. Vai lá, investe lá um pouco no seu conteúdo. Eu sei que aqui na internet, no YouTube, é de graça, tudo bem, a gente coloca esse vídeo aí, sem problema nenhum, mas quer estudar, quer ter uma coordenação, vem fazer parte do nosso personal coach, que é o Estudo em Regime de Metas. Aqui não são todas as aulas, não, lá tem outras aulas, aulas importantíssimas. Tudo bem? Então, vem estudar com a gente, tem um link de matrícula aqui, qualquer coisa você pode entrar em contato com a nossa central de atendimento. Espero vocês aqui na Lá Concurso. Forte abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.